Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje, a gente vai fazer um ASMR pra você que tem dificuldade em prestar atenção nas coisas. Vão ser gatilhos totalmente coloridos pra tentar fixar a sua atenção, ok? Então eu peço que você já deixe o like e comente alguma coisa pra ajudar a encaixar o vídeo. Ok, então vamos lá. Crida, 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 rota, crida. Crida, 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 lata,ela. Tira,ững mute, Żyd呈 tra 5 continue. Pronto Tup, 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 t Fuuuuh Acompanhe, acompanhe, acompanhe com os olhos Fuuuuh ... Eu preciso que você preste bastante atenção Eu vou te mostrar algumas formas E depois eu vou querer que você me fale a ordem que eu mostrei elas, ok? E as cores também Então você precisa prestar atenção A primeira A primeira é a estrela laranja A segunda 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 é a estrela laranja Todas as ordens Conseguem me falar E as cores Muito, muito, muito Muito bem Agora eu quero que você preste atenção nos movimentos Fixe os seus olhos nos movimentos Repare quantas vezes a cor amarela se repete E a cor azul Qualquer mais se repete A cor azul A cor azul A cor azul A cor azul Não tem muita muita coisa A cor azul 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 É muito bom. O que é isso? 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 O que é isso?